Direto da França para o Brasil, as revistas, o acervo, a paixão. Tudo isso numa exposição única e interativa de um cineasta apaixonado, Truffaut. Eu tô aqui com a Gabi, produtora da exposição do Truffaut. Gabi, o que motivou essa exposição aqui no Brasil? A exposição foi desenvolvida pela Cinemateca Francesa em 2014, mediante o aniversário de morte do Truffaut, 30 anos, em outubro de 2014. E ela foi desenvolvida pelo Sérgio Tubianac, diretor da Cinemateca, por conta do grande e rico acervo que o Truffaut possuía na carrière do cinema, onde ele possuía diversos objetos, documentos, revistas. E esses materiais foram pesquisados nas últimas décadas, por conta da biografia que o Sérgio é autor, da biografia do Truffaut. Isso nada mais é do que um recorte desse grande arquivo, que tem muito mais material do que tem aqui, mas que foi minuciosamente escolhido pela curadoria para integrar a exposição que itinera no mundo inteiro. Então nós tivemos a honra de ser o primeiro país a exibir a exposição depois da Cinemateca Francesa, em Paris. Eu gostaria que você explicasse para a gente a diferença da exposição de lá e da exposição daqui. O Miss tem uma característica de transformar e ressignificar as exposições internacionais. Nós sempre temos o desejo de deixar as exposições com a nossa cara. Nós pegamos essa paixão que ele tinha pelo cinema. O Truffaut era muito cinéfilo e ele era um amante do cinema antes de ser diretor, antes de ser cineasta. Então isso se desenvolveu ao longo da adolescência dele, na vida adulta. Ele foi, além de cineasta, ele foi crítico, foi jornalista. Então ele viveu, ele respirou cinema. Então nós pegamos essa característica dele e até a paixão que ele desenvolveu ao longo da carreira pelas atrizes que atuaram nos seus filmes, né? E nós desenvolvemos essa grande película. A gente transformou o museu num grande projetor de cinema. Então essa cenografia nada mais é do que uma grande homenagem a ele, que era um amante do cinema. E quais são os destaques dessa mostra? Bom, nós temos vários destaques aqui. Mas em termos de cenografia, o que eu posso adiantar é que nós temos umas sessões que foram criadas especialmente aqui para o Brasil. No segundo andar da exposição, vocês podem conferir uma instalação imersiva, sensorial, da passarela onde os atores correm no filme Jules e Jim, Uma Mulher para Dois. E também tem uma sessão especial, que é um peeping, que são portas onde vocês podem olhar através de um olho mágico cenas das grandes musas do Truffaut. O Truffaut tinha uma característica peculiar de filmar as atrizes de uma forma que valorizava muito a beleza delas. E como objeto histórico de arquivo, a gente tem aqui, novamente no museu, a presença ilustre de um Oscar original, que é o Oscar como o melhor filme estrangeiro que ele ganhou por A Noite Americana. A exposição Truffaut, um cineasta apaixonado, vai até o dia 18 de outubro aqui no MIS em São Paulo. Mais informações, acesse o nosso site. Vibe Arte, mais arte na sua vida.